Eu ainda não posso dar orgulho pra Samara, mas fazer o que? É que o leão a gente tem que matar em sete turnos, só que ainda não dá porque ele tem muita resistência. Mas eu vou voltar lá e eu vou conseguir isso, né? Então vamos continuar com esses desafios da torre? É claro que vamos. Vamos dar uma olhada. Regra nenhuma. Tá, normal. Inimigos entre 46 a 47. Recompensa normal. Disfarce sorridentes e recompensa adicionar o minério de prata bruta. Vencem até sete turnos. Nossa, sete turnos tá na moda aqui, hein? Vamos começar? Eu subi um pouquinho o nível. Um pouquinho o nível. Tipo, de 39 pra 50, mas tudo bem. Que porra é aquela ali? Eu? Vamos lá. Vamos lá. Ímpeto fantasma. Esse é novo. Também? Eu upei pra caramba. Então, drive. É, isso foi da hora. É, isso foi da hora. É... Vamos com tudo. Laser Urbau. Nosso apelãozinho preferido? É, né? Eu quero ganhar tudo. Ah, mas o leão é só aquela garrafinha de... É, eu sei que é só aquela garrafinha, mas eu quero. Eu quero deixar tudo bonitinho. Então, vamos. Tá, preula? Essência, lâmina, fênix. Todo mundo com a essência nova, todo mundo com coisinhas novas. Ih, ha. Uh, o próximo lugar. Caramba. Caramba. Vai lá. Prisão inflamada. Taca fogo em tudo. Cairo. Visão. Oh. Uhul. 58 mil. Opa. Oh. Aqui vale. Uma corrida. E ainda subiu metade nível. 50, 51, 51 Aliás, ganha Conquista quando sobe para os 50, tá? Aí, recompensa adicional Mineiro de Prata Bruta Muito obrigado, vamos continuar Está bem difícil, está bem difícil mesmo Mas nós vamos, grau por grau Continuar a nossa aventura Rumo à melhor armadura do jogo Rumo a um nível Considerado ótimo para a gente ir até o final do jogo E rumo, é claro Às últimas experiências para a gente conseguir os eventos De finalização de relacionamento de todo mundo Mas antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno topadrão Pega um vídeo, pediu-se que eu chamo os amigos E bora se divertir mais vezes Deixa o que a gente quer que as curaçadas se não for inscrito já para ver se inscreve Bora lá Vamos às dicas Primeiro de tudo Essa torre você pode fazer quantas vezes você quiser Você não ganha a recompensa normal Toda vez que você subiu Tipo, várias vezes Mas você ganha as condições extras Então, por exemplo Ah, vença em 7 turnos Se eu vencer Se eu fizer isso daqui 20 vezes E vencer em 7 turnos 20 vezes Eu ganho minério 20 vezes Entendeu? Então isso daqui vai ser muito bom Essa torre é a torre para farm para o final do jogo E para a última torre verdadeira Para quem quiser fazer o pós-game Que você precisa estar no nível máximo com tudo Desfarça sorridente Que belezinha Então o que acontece? Essa torre aqui é do caçamba E ela vai até o nível 60 Então assim, eu subi até o nível 50 Eu vou tentar agora ir até o final Com o nível 50 Porque a gente está realmente muito baixo Então eu aproveitei aqui que eu fiz Mas no 13º andar Tem um monte de gente E dá Mais ou menos 78 mil de XP Então o que acontece? Basicamente você pega Com o Namba Com o coisinho Eu sempre esqueço É um nojo essa pronúncia do nome dele Mas enfim O Verge é do Paraguai E o Ichiban No começo Os três Dá conta do recado Você começa com ele atirando todo mundo Você vai com o Ichiban no laser E o Namba Na prisão de chamas Você mata todo mundo na hora Assim, tipo Em três turnos E dá 78 mil O que acontece? Como cada cinco andares Você pode Depois sair Descansar Salvar o jogo Voltar E continuar Então você sempre vai continuar Do andar 11 Então você vai no 11 Você vence o 11 Você vence o 12 Que é aqueles robôzinhos chatos do caramba E aí depois você vai pro 13 Que tem aquele bando de pessoa Aplica o combo E sai Aí vai comer Salva o jogo E volta Você fazendo isso também E comendo Além de você restaurar O seu Como fala Porque compensa muito Você comer mais Que você gastar item também Até porque Você vai ganhar A Como fala Você vai ganhar O medidor de vínculo Então assim Tá todo mundo aqui Com o medidor de vínculo No talo Pra gente conversar Porque depois que eu terminar Essa torre Eu vou lá E eu vou fazer Os últimos vínculos Com todo mundo Que falta Entendeu? Porque assim A melhor maneira De você Ganhar vínculo É comendo Porque vai dar 10 pontos pra todo mundo Entendeu? Então Eu peguei Fui batalhando pra caramba E fui comendo pra caramba Eu fui indo pro 11 Venci 11, 12 Com bem no 13 Sai da torre 11, 12 Com bem no 13 Sai da torre E vai fazendo isso Porque é 78 mil Que ganha de XP Então tipo É muito XP E aí com isso A gente consegue subir Bem Equipamentos Aqui a gente vai ganhar Bastante equipamentos Eu consegui sair Assim Eu ganhei um dinheiro suficiente Assim Eu abri a carteira Tipo Matei o escorpião do bolso Finalmente Eu fiquei com pouquíssima grana Mas eu Como fala Eu não me lembro agora Se eu mostrei Porque eu fiz tanta coisa Que eu não me lembro Se eu mostrei E aí eu peguei A Cyber Armadura Então eu comprei Bastante equipamento Fiz a Cyber Armadura Pra quase todo mundo Capacete Viking Você ganha No sexto andar Então é bom Você ir lá No sexto andar No comecinho Pra Como fala Pra ganhar Esse capacete Viking Pra pelo menos Os principais Entendeu? É que eu não ganhei Pra ele daqui Mas isso é bom E aí você mete Uma Cyber Armadura Pra quem for Como fala Pra quem ficar Na sua party Extra Aliás Você vai precisar Da Cyber Armadura Beleza? Beleza Você vai precisar Da Cyber Armadura E eu precisaria ver Se você Tem mais alguma coisa Você aumenta Você aumenta Sua magia Que é o bracelete De brinquedo Esse daqui Amuleto De Harit Que também ganha Aqui Exatamente Aquilo que eu queria Quando você vai Você quer ir pra um lugar E não quer Ninguém te Enche o saco Nossa Nossa É maravilhoso Ela não pode Sofrer fúria Um disfarce sorridente Insignia da sanidade Alienação Medo Sono Tem uma dura Todo aumento Faixa preta Eu não tenho Muita coisa Pra fazer Entendeu? Só uma agilidade Pode ser Pra ele Ótimo Aí vamos continuar Décimo sétimo andar Compensa mais Você Como fala Você pegar mais Tauriners Então você Como fala Nas lojinhas E comprar Bastante Tauriner E ir colocando No estoque Pra você recuperar Mana melhor Do que As bebidas Alcoólicas Porque as bebidas Alcoólicas Vão te deixar Bêbado E você vai ter que Usar remédio Contra bebedeiro Entendeu? Então compensa mais Você usar Tauriner Essas são as dicas E assim É um ponto de farm Forte Se não me engano O recomendado Pra você Até o final Do jogo É uns 55 É entre 55 e 60 Você consegue 55 Você vai até O final do jogo O pós-game Aí você Você sobe Com tudo As coisas Pra você terminar Tudo Mas enfim Vamos lá Décimo sétimo andar Porque são Trinta andares Né? Recompensa Poesia Liberta Força dos inimigos É 74 a 48 Vença Sem usar Habilidade de recuperação Minério de rubi Bruto Tá bom Vamos lá Tiro divino Tiro divino Porque você ganha Muito mais dinheiro Do que você gasta Com o tauriner E você consegue As recompensas Adicionais Minério de rubi Bruto Isso eu não consigo Fazer no tigre ainda Porque o tigre Tem muita resistência Entendeu? Ah, eu não queria Subir muito 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 Pelo seguinte Nos últimos Andares Da torre Vai ter uns Itens Aí E é bom A gente Farmar Porque É a melhor É uma das melhores Armaduras do jogo Senão eu acho Que é a melhor Entendeu? Então Não convence Você ficar subindo Muito Agora Só convence Você ficar subindo Lá nos últimos Andares Todos os ataques De inimigos Causarão Críticos Substituto Para maldições Minério De zafira Bruta Vença Até 7 Tornos Tá bom Então É o combo Do apelo Dela Você que tá com mais vida Caraca Por favor, vai agora Os turnos, se não me engano, pelo que eu vi, eles contam o... eles não contam o turno completo Eles contam a ação Isso, é por isso que eu tava achando estranho Porque eu consigo matar o tigre com cada um agindo duas vezes Tecnicamente, seria dois turnos, né? Porque é um turno completo de todo mundo Mas o jogo, ele conta com o turno um dos nossos O que eu achei meio estranho Assim, UE Por isso que eu tava achando, tipo, sete turnos No começo eu achei sete turnos Muito, como fala Muito fácil Mas não É porque você não pode deixar os quatro agirem duas vezes Você tem que, como fala Matar na primeira ida de todo mundo No máximo Mais três Entendeu? No máximo, mais três Na segunda vez Ahn... Ó, o que que acontece? Como eu só tenho coisa alcoólica Eu subo Ele fica bêbado Aí tem que vir aqui Urcuma E tiro Durante a batalha É uma bosta A hora da batalha dá pra fazer isso Como a gente tá com bastante grana Tá de boa Vamos Hum... Vulnerabilidade à eletricidade aumentará Vença sem reviver aliados caídos Protetor bucal de kiwami Minério bruto de diamante Vamos lá Ah, você tá me zoando É uma bosta Não acontece isso Você vai tomando dano E cada vez mais Você vai tomando mais dano Quando você demora Quanto mais você demora Nesse Tipo de condição Mas como fala Acho que vou vir em você É o de nível maior Sim Quanto mais você demora Nesse tipo de condição Aqui Muito mais dano Você vai tomar Até você morrer O pior é que esse Sempre tem alguém Com muita defesa Ó, esse cara aí Ele tem defesa pra caramba Embora ele seja o menor nível aí Ele tem muita defesa Eles sempre fazem isso Mas nós estamos fortes Eu tava com o que? Eu tava com 4 milhões De grana Quando eu gastei Abri a mão E gastei com força Pra dar armadura Pra todo mundo Agora eu tô com 7 milhões O melhor jeito Pra subir nível Agora no late game Tem como Retetor bucal de kill arm Vamos lá Sabe por que? Andar 20 Andar 20, né? Tô falando merda não Não puderá reviver Aliados caídos Vencem até 5 turnos Ganho um violão Violento Pra músico E tem recompensa Clava do poder sagrado Nossa, 5 turnos Significa que eu tenho que Matar ele na Primeira vez de todo mundo No máximo mais um Vamos lá T6 do Impeto Fantasma Ele é fraco A Blade Ótimo Lamina Fênix Taca o Quebra-Ossos Só posso mais um Eu acho que não vai dar A gente ainda não dá forte o bastante Dá 5 turnos É realmente 5 turnos Não dá um Não dá um Não dá um Mas deu 7 turnos Se eu tô tão perto Esses intermediários Eles dão muito mais grana Do que experiência É mesmo O que aconteceu? É realmente O que aconteceu? Não dá um Cuidado Não dá um Não dá um É realmente Não dá um Claro que isso Está publica E não dá um O que É realmente É realmente O que É realmente É realmente É realmente Roupa de segurança, vença sem nenhum aliado ser nocauteado, falta vasilha de pastilhas para tosse Eu tô precisando de pastilhas para tosse Eu tô precisando de pastilhas E tá com uma carinha de ter defesa Não falei? Esse aí tá com cara de ter a defesa da vez A partir desse andar a gente já tá mais... Quer dizer, a partir das próximas andagens a gente já tá mais tranquilo Já dá pra ver que tá ganhando uma experiência bem da hora Vamos lá pra recuperação de... A gente já não sabe o que tá no... Tá na nossa vez Décimo segundo andar Estamos quase chegando Só que não Faltam mais oito Você não poderá trocar de membros em combate Vence até cinco turnos Surnozeleira de batida Chapéu técnico Nossa, vence até cinco turnos O que é que eu posso fazer? Você é fraco Essência do laser orbital Só foram dois turnos E só Pronto 150 mil de grana 30 mil de XP Parabéns Parabéns Uhum Uhum Tornozeleira de batida Ou seja, até agora só tenho dois carinhas A gente já não conseguiu a coisinha extra Mas também dá pra voltar lá e... Conseguir depois A gente saindo daqui um nível, mais ou menos, um nível 60 Duvido que aquele tigre vai aguentar Aliás, ficaram mais leves em combate Inímigo também Capacete de supressão Lá estava de partida pra tosse Nossa, o jogo tá mandando uma indireta pra mim, né? Eu ainda estou em recuperação das minhas sinusites Então eu tô tossendo pra caramba Sim Vai que tá uma tosse Temida Uhum Tô a quebra toda Nossas armas estão no máximo que dá pra atar O que quer dizer? É claro, menos a dele Porque eu preciso subir Não, eu preciso de muita grana Pra conseguir subir o último nível Eu prefiro gastar meu tempo agora Aqui do que no gerenciamento de empresa Porque no gerenciamento de empresa Eu conseguiria juntar os 200 milhões Pra... Pra chegar no último ponto Ai Meu Deus, tá difícil, hein? Ah, sangramento consumindo as suas vidas aos poucos Tônica cerimonial Vença sem substituir os membros do grupo em combate Microfone de revitalização Ok 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 Então Então Não, não Dan Eu preciso vencer o mais rápido possível, porque é sangramento. Dá muito dano. Aquele ali é o sobrevivente. Olha isso! Vamos lá! Não adianta! Vamos lá! Esse é o resistente da vez. Vamos lá! Vamos lá! Vamos conseguir, vamos conseguir. Só apelando. Vamos lá! Queridinha do público! Túnica cerimonial. Vale aí! Capacete de supressão. Eu acho que esse manto não... Não pega não. Bem, vamos lá! Itens... Não tem problema. Curcuma. E vamos para mais um. Aquilo ali é um monte de... 25º. Intermediário. Não poderá viver aliados caídos. Nossa! Olha o que que é isso. É uma escavadeira. Cajado das 5 sabedorias. Vence até 5 turnos. Puta merda. Sério. Uma escavadeira. Really? Eu. Minha é a maior parte. Minha é a maior parte. No trabalho que eu tive. Você sabe que eu tinha a maior parte. Vamos lá! Cajado das 5 verdades caídos. Há você! Tô usando o tudo que tem de mais apelão. Tá quase. Vai lá. A gente só pode gastar mais uma habilidade agora. Mergulho assassino. Ele tem que matar, senão a gente não ganha o nuance. Pronto. Foi, né? Foi, né, jogo? Aê, foi. Ô, pastilha é pra tosse. Eu tô precisando. Na vida real. Cajado das cinco sabedorias. Ocupador. Ganhamos mais estilo. Uhul. Bem, a partir de agora é o vigésimo... O vigésimo... Sexto. O vigésimo sexto. Vigésimo sexto, né? Eu sou muito burro. Bem, o que vai acontecer? A gente já tá já quase chegando. O que eu recomendo fazer. O que eu recomendo fazer? Vem aqui, examina. Volta pra entrada. Não tem problema nenhum. Tipo, sempre que você passar por intermediário... Parabéns, ótimo trabalho. É, a nossa coleção de sujimô aumenta pra caramba aqui. Sim, aumenta muito. Sempre que você pega intermediário, você pode voltar exatamente no... Como fala? No intermediário. Depois do intermediário. Então, você vem aqui. Come numa boa. Opa. Hamburguês em calórico. Isso. Recupera todo mundo. Tá daqui, maço. Ninguém vai ganhar ponto porque tá todo mundo no nível 4 esperando pra eu pegar lá e conversar. Então, você já sabe que depois dessa torre aqui a gente vai ter muita conversa. Muita conversa. Se preparem. Se preparem. Sai daqui. Sai da frente. Aí, você. Salva. Bebe uma água. Vai no banheiro. Vai no mictório. Faz o que você precisar fazer. Número 1, número 2. E volta. Vamos tentar terminar. O que que acontece? A partir do 26º é onde a coisa fica linda. Beleza. 55 a 56º. Capacete de aço sagrado. Vença sem reviver aliados caídos. E recompensa o chicote elétrico. Eu acho que é pra coisa... É pra trabalho de Dominatrix. Vamos lá. Vamos lá. Foi. Quem que tá com você, né? Caramba, você tá com resistência, hein? É, esse cara tem muita resistência. Mergulha essa cena. Pronto. Nossa, 70.000 de XP. Tem. Picote elétrico. Amante. Paixão. Subiu. Uhul. Capacete de aço sagrado. Melhor equipamento pra todos. O que acontece? A partir do 28... Oito. Se não me engano... 28, 27. Não sei se é o próximo. Vamos. Sobe. A gente vai começar a ganhar a armadura de dragão. 27. Deixa eu ver. Casaco aberrante. É, eu acho que é a partir do... Como fala? Eu acho que é a partir dos próximos. A partir dos próximos. Tá com uma carinha. Laser Orbital. Não, os caras estão 57, 56. Esse cara. Até um colosso. Esse cara que tem resistência. Esse cara que tem resistência. O que a gente pode fazer? Hum. Ele é flaco, a Blade. Adívio. Um. Eu acho que você possa fazer. Então, eu vou vir aqui. Eu acho que você possa fazer. Eu vou vir aqui. E aí eu acho que não precisa disso daqui será não vai vão até lá semana então volta lá e vamos lá E aí e aí o caramba já tô com 9 milhões já aí compensa adicionar casaco aberrante não a cyber armadura se não me engano é casaco aberrante a cyber armadura se não me engano acho que a segunda melhor e a melhor é a partir dos próximos níveis o 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 E aí 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 Ainda sobreviveu ou esse galo Diz diferente hein Caramba E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ele tem alguma fraqueza? Bem, como não tem turno, eu vou atacar. Eu vou tranquilo. Será que ele não tem muito turno? Ele não tem fraqueza? Eu acho que ele não tem fraqueza, não. A essência do caos. Ainda tem mana. E aqui. Só vai. Caramba, 100 mil de XP. Eu acho que ele é forte. Ele é forte, né? Ele é forte. Parabéns. Recompensa adicional. Botas do dragão. Caramba. Botas do dragão. Enormente. E sapatos místicos. O intuito é sair dessa torre com uma dessa para cada um. Sem zoeira. A cada três turnos, a habilidade de fogo aumentará. Capacete estranho. Esse capacete estranho é caro para fazer. Vem até cinco turnos. Kinash do dragão. É a segunda armadura do dragão. Meditação do dragão. O que eu acertou? Assim. Desculpa, muito bom! Vai! Vem até cinco turnos. Vem até cinco turnos. Vou cozinhar. Puxa. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se for sambando demais, não vai dar pra dar dano em todo mundo. Olha lá, laser orbital. Uhul! Caramba! Se for assim, vai ser muito fácil de pegar. Uhul! Kinashi de dragão. Eu estou certo. 60, 10, 10% de tudo. 67. Nossa, 10% de todos os elementos. É, não vai ter magia, né? Que não usa muita magia. E destreza, 75. Caraca! Fico com 10% de tudo e 20% de bala. O intuito é sair com um desses pra cada um dos personagens. Capacete estranho. Vamos ao décimo terceiro. O que eu faço? Prossegui. Décimo terceiro. Vai, vai, meu filho. Vai, vamos. Prossegue. Proceda. Proceda-se. Sete turnos e é o mundo dragão. Antes, eu vou fazer o seguinte. Porque se a gente não conseguir... Vamos lá. Esse é o último andar. 59 é 60. 60. Só ataca. O que é o último andar? Nossa, eles são muito resistentes. Você que tá com mais, como fala, mais vida de todos. Vai lá, Mamba. Eu confio. Eu confio em você. Vamos. Mas a gente vence em quatro turnos. Por favor. Não. Mas a gente não vai vencer em quatro turnos. Porque o resto não tem... É porque ele não tem coisa de... De área. Na verdade, ele tem. Só que não pra ele. A gente vence em seis turnos. Ainda não dá. Mas vamos conseguir. Um milhão. Um milhão. Um milhão. Que da hora. Eu consegui o elmo. Cadê o elmo? O elmo de dragão. Ele tira um pouquinho do ataque. Só que ele sobe mais doze de magia. Mais sete por cento de resistência a blade. Em referência ao que a gente tem do capacete viking. Ele só tira um pouco do ataque. Taco da alma do dragão. Eu não acho que esse taco seja... Transforma o ataque normal em ataque em área. Ué. Mesma coisa do nosso. Mesma coisa do nosso. Só que não é elétrico. Ele é em área. Eu vou usar por enquanto. Porque eu não consigo subir mais a loja, né? Eba. Foi uma batalha espetacular. Não temos ninguém capaz de desafiar você aqui. Quer voltar pra superfície? Quero. Quero voltar. Sabe por quê? Porque agora a gente vai poder... Como fala? Voltar. Sempre no... 26º andar. E ficar farmando o... Como fala? Como eu sei que eu consigo... Vou ficar tendo super de boas. Agora que eu sei que eu consigo. Então vou lá no 16º. E vou farmar um desse equipamento. Pra cada um do time inteiro. E aí depois isso. Se prepara que eu vou falar com todo mundo. Com a torre de desafios do Sottenbury. Finalmente derrotada. E nossas armaduras tudo bonitinho. E todo mundo com a armada de dragão. Uhul. Sim. Quero ver a gente receber dano agora, né? Mas enfim. Agora só falta fazer os relacionamentos. Pra gente ir pra aliança homem. Mas isso é o nosso próximo episódio. Eu espero vocês lá. Então se você gostaram. Deixa o que a gente quer. É só clicar. Fica um comentário falando o que você achou. Compartilha com os amigos. Que é muito importante. Se você não for inscrito no canal. A gente aproveita. Se inscreve. E ativa. Se não for inscrito. E ativa. E ativa. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.